Deixa eu ver Fala aí, fala aí, e aí meu amigo? Fala meu amigo de trabalho De boa? Tá batendo ponto? Rapaz, tô batendo ponto, daqui a pouco eu quero hora, viu? Trabalhando, hein? Agora eu vou falar um bagulho sério, sério mesmo, papo reto Trabalhando Não tô conseguindo nem conversar direito, tô nervoso Pra caralho, eu me expressei mal, tá ligado? Eu considero ser o cabrito meu amigo Pra caralho, os bagulho, eu não vou conseguir falar, viado Eu tava tentando faz hora, mas não vou conseguir não, pai Eu nunca quis nada seu, tá ligado, cuzão? Nunca E aí, tipo, pá Pô, vai ridicularizar isso aí que vai rolar E tudo mais, eu Viado, não consigo conversar, porque você nunca quis nada seu Tá ligado? Você me pegou Na moral, na moral, na moral, tá vendo como vocês é, mano? Ó, uma parada Galera fala, ah, ator Ah, não sei o quê Mano, eu conheço o Enizão, não é de hoje não, troca São quatro anos que eu conheço o Enizão Quatro Quatro anos, troca Ele nunca me pediu nada Ele nunca foi, tipo, um ano falso comigo Ele sempre foi um cara da hora, viado Tá ligado? Isso é a minha visão E é a minha visão que eu tenho Que eu vejo dele, tá ligado? O Enizão é um cara esforçado Que faz de tudo Ele tem os problemas dele, tipo, meio que é depressivo Ele tem os problemas dele Ele sempre faz o máximo pra trazer o conteúdo pra galera Foi um dos pioneiros desse bonde Clipe, é Bonde do John Foi um dos pioneiros Quem começou foi ele, Cabrito E o John Entendeu? Tá ligado? Ele nunca, mano, ele nunca foi filha da puta Ele sempre foi verdadeiro Só que a rapaziada No... Mano, eu acho que... Sei lá, viado A galera não tá acostumada a ouvir verdade Ouvir opinião, viado Tudo se revolta Tudo quer atacar hate no cara Tá ligado? Eu não entendo, viado Eu prometi pra você que eu nunca ia Tá ligado? Fazer um bagulho contigo Igual eu não fui pra outros bagulhos e tal E tipo, mano Isso é foda, viado Eu sei que você levou na brincadeira Cusão, só que vocês reagem a um bagulho Que daí parece que, tipo assim Eu quero o seu dinheiro, tá ligado? Parece que eu quero só taxis por causa de blazer Por causa de algum bagulho, tá ligado? E nunca foi isso Tem pessoas que tá no seu meio E você sabe o que é isso, tá ligado, viado? Cê sabe, no fundo cê sabe Mas cê não tira porque cê quer uma visibilidade Algum bagulho da hora pro seu grupo Mas eu nunca fui disso, viado Nunca fui Tá ligado? Eu nunca fui Hoje, a partir de hoje, não Eu não vou mais colar De verdade, eu não vou mais Porque, tipo assim Não tá sendo saudável pra mim Eu sabia, velho, que isso ia acontecer Primeiro, por conta Que a galera ficava falando Ah, que o Enisão começou a namorar É por causa da mulher Tá ligado? Os caras começam a falar isso Ah, que ele mudou Beleza, tropa Se ele mudou, mano Cês tem que entender uma parada Mano, ele mudou Ele tá namorando Ele tá vivendo outro mundo Praticamente, tá ligado? Então deixa o cara viver, mano Aí, pô O cara tá namorando E fica crucificando o cara Apesando o cara O cara fica só consumindo Consumindo, consumindo Aí chegou a parada Da treta do Mamão, tá ligado? Eu, particularmente Eu sou briguento pra caralho, mano Eu pulava na bala Já o Enisão É o jeito dele Ele não pularia Porque ele tava com a namorada dele E não gosta de treta, mano Entendeu? É simples vocês entenderem, mano Tipo, vocês que ficam Crucificando o cara, tá ligado? Entendeu? Aí depois veio Ele, né Se expressou lá Tipo que É a amizade de Amizade do Mamão lá Beleza, tropa O Mamão tá num momento bom Tá hypado A galera gosta dele Criou um carinho Óbvio que ele falando isso Rapaziada Que o Oxo Mamão Vai crucificar ele, tá ligado? Vai dar hate nele E mano, porra Vocês Tá ligado? Vocês entendem Você vê o cara O Enisão todo dia Vocês conhecem ele Vocês sabem da caminhada dele Vocês sabem como ele começou Não tem pra que hatear ele, viado Tá ligado? Não tem Beleza Ele É Amizade dele com o Mamão Lá é de trabalho É só respeitar Beleza Entendeu? Já era, mano Entendeu? Já era Aí tipo Tá com isso aí agora Ele já tem um problema dele Depressivo, tá ligado? Agora uma coisa de coração Que eu tenho que falar, mano Ah, pode falar Ah, você tá passando pano pra Enisão? Não Eu conheço o Enisão, tá ligado? É meu parceiro Eu gosto pra cara dele É um moleque que eu quero ver, mano 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 O maior do cenário Eu queria que fosse ele, tá ligado? Ele é Ele é foda, tropa Ele é foda O cara Ele é diferenciado Tá ligado? Agora só que Porra, mano É foda, velho Vocês, mano Vocês criaram uma treta Tá ligado? Uma parada entre os caras Que vivem juntos Criando conteúdo Viado Você entendeu? Vocês fizeram Tipo, sei lá Não sei, velho Do grupo rachar Por causa dessas paradas Ninguém falou comigo Ninguém Minha mulher nem sabe Que eu tô aqui Falando contigo Nem sabe Nem sabia Que eu ia Coisar uns bagulhos E eu nunca quis isso Tá ligado, viado? A única coisa que eu quis dizer É que eu não ia pular na bala Por um tipo igual Eu não vou pular na bala Por um mau mau Que sempre tá arrumando confusão Viado Sempre tá arrumando confusão Nos bagulhos Eu não vi o cara apanhar Eu tenho culpa Eu vou falar Tipo, me expressei mal Realmente Falei que meus amigos Tão lá no Mato Grosso Considero você cabrito Meu amigo Pra caralho Tá ligado? Mau mau Quando acabou Nos grandes Nunca mandou uma mensagem pra mim Nunca fui meu amigo Meu amigo mesmo E às vezes eu tinha medo De dizer isso Porque tipo assim O público que tá aí Não tá preparado pra escutar isso Tá ligado, viado? Porque o cara agora Pô, é pico Mau mau é da hora pra caralho O cara é engraçado pra porra Eu também não vou falar pra você Que eu não gosto dele Eu não tenho recalco dele Não tem nada dele Acho o cara da hora Eu fui e falei pra você Traz o cara pra trabalhar com nós Tá ligado? Aí depois disso Virou uma competição De como a organização Tem que ser melhor que o mau mau A alma tem que ser melhor que o organizão O bagulho tem que ser assim E não é assim É foda Eu só quis dizer Que o cara não é meu amigo E eu não vou ficar apanhando Brigando com o cara Por causa disso, viado Só que eu quis dizer Aí tipo Me expressei mal pra caralho Tá ligado? A galera fica batendo o Nizão Porque ele não pulou na bala, viado Entendeu? Tipo E quem Quem você deveria Tipo, ficar puto É quem bateu no mau mau Vocês estão ficando puto com o Nizão Porque ele não quis trometer, viado Você pegou a visão Como que é a inversão, mano? Tá ligado, viado? O cara que bateu no mau mau Tá de boa O Nizão que não Que não fez porra nenhuma Tá tomando hate Que mundo louco, viado Viado Não faz sentido, mano Eu Como eu falei Eu particularmente Eu entraria Mas é o jeito do Nizão, mano Ele não participou Porque ele tá com a mina dele Viado Não dá pra entender, mano Não quis colocar você O cabrito no meio Porque qualquer pessoa Que encostasse no cabrito Eu sei que ele não tem maldade Porra nenhuma, tá ligado? Eu sei que ele não tem maldade De nada Qualquer pessoa Que encostasse a mão no cabrito Eu caia na hora Na porrada Entendeu? Na hora Na hora O cara não procura briga Você também não Entendeu? Agora eu não vou ficar pulando a bala Não tenho nada contra o mamão Eu sei que ele vai ver essa porra Ele vai reagir Vai tudo reagir E tudo mais Só que eu não vou ficar brigando Com um cara que sempre arruma problema Viado Não vou Tá ligado? Não vou Você também sabe que isso Olha onde Olha onde Que chega nessa treta, mano Olha onde Então, viado É isso que você tem que entender Só que o que acontece Sempre tem alguma briga Alguma coisa Alguma treta Eu não vou ficar, mano Tá ligado? E aí virou essa competitividade Viado Eu não tô me sentindo bem mais Tá ligado? Tipo Tudo eco cai pra cima de mim Ah Ou cai pra cima da minha esposa Tá ligado? Da minha mulher Ah, Nisão mudou por causa da mulher dele Ah, agora o cara só quer saber de dinheiro Eu nunca peguei nada seu, viado Nunca Nunca pedi pra você Sempre A única pessoa que pagava as minhas coisas Foi eu Não tô falando que você Tipo assim Que você tá fazendo mal pra mim Eu só tô deixando claro Que tipo assim Sempre quando eu saia contigo Os bagulhos Eu pagava os meus bagulhos Tá ligado? Outras pessoas deixavam Eu falava Ah, o John tem dinheiro O John vai e paga, pô A única coisa que eu posso falar agora Que eu pedi pra você pagar Foi essa viagem Que eu pedi pra pagar Porque realmente Eu tô pagando apartamento E foi só pelo bagulho E você fala Eu quero que você vai Eu falei Eu não vou Porque eu não tenho Certo? Aí eu falei Se você pagar eu vou Mas de resto, mano Eu nunca peguei nada seu E eu sei que você entende disso Só que, mano Eu não tava conseguindo Eu tava respirando Pra tentar entrar na cal Conversar e tudo mais Só que tipo assim Enquanto reage algum bagulho desse É paia pra mim Que sou streamer Tá ligado, viado? Eu não tenho uma cabeça da hora Até Mal Mal Falou que tava de boa Que o Nzão tava certo Então eu achei Que mais a galera Não entende, viado Aí falar O Nzão é falso Mano Sabe o que eu fico Mano, sei lá Tipo assim Aí o Nzão Pra ele chegar a esse ponto Aí ele tá aguardando Muita coisa, mano Muita coisa, tá ligado? Então, tipo O Nzão, tropa Pode, mano Tá ligado? Por mais que você não goste do Nzão Ou goste de mim, mano Confia, mano O Nzão Eu posso, sei lá Quebrar a cara um dia? Posso Mas eu Desses quatro anos O Nzão é o cara mais puro Mano, que tem, tá ligado? Ele não tem maldade Ele não tem ambição Tá ligado? Ele fica na dele Ele, mano Quando ele tá, ele se isola Ele fica, mano E é É difícil a maioria entender Tá ligado? É difícil porque é muita criança, mano Tá ligado? É que só pega o contexto ali do momento Não acompanha o cara Entendem? É Foda É foda E eu fico triste pra caralho Vendo essas paradas, Viano Entendeu? Eu sei, viado Eu sei que é na gastação, viado A galera tava na maldade Eu fiquei na resenha Amigo de trabalho Eu falei no grupo lá Eu falei pra vocês Eu falei, galera Desculpa, mano Desculpa Eu me expressei mal mesmo, tá ligado? Eu nem vi Eu tava no cavalo Voltei dormindo Eu não sou bom com palavras E tudo mais Mas tipo assim, mano Eu achei meio pá Tá ligado, viado? Tipo Eu sou seu amigo, viado Você sabe que eu sou do seu amigo Tipo assim Eu quero o seu bem e tudo mais Porque eu mando uma mensagem pra você Quando eu vejo Você tá meio pá Que você manda uma mensagem pra mim E os caras ali Eu não quero que você ache Que eu tô com C Por causa de live Por causa de algum bagulho Tipo assim, querendo ou não Quando você me trouxe Pra fazer live do John Eu não era Eu não era uma pessoa Que tinha 500 pessoas em live Eu não era uma pessoa Que tinha 300 Eu já tava bem, tá ligado? Eu tava bem e tudo mais Então tipo assim Eu não tenho que ficar com você Porque você vai me trazer público Ou alguma coisa Eu sei do meu potencial também Eu sei que eu consigo Me reerguer Fazer meus bagulhos Então eu nunca estive com você Por público, tá ligado? Nunca estive com você por dinheiro Não dá boa não Deixa a galera falar Pra todo mundo ter o direito de falar Diferente de outras pessoas Que você sabe, mano Que não tô falando de Mau Mau Tô falando de outras Qualquer outra pessoa Que quiser entrar contigo No bonde, alguma coisa Vai querer só isso, tá ligado? Eu nunca quis Aquele clipe que você vê Você falando Ah, Elisão, que da hora Que tem eu chorando Aquilo ali é verdade, tá ligado? Agora fala que eu tô com vocês Por causa de dinheiro Que eu tô com vocês Por causa de visibilidade Amigo de bolsa Isso não é verdade Dinheiro pra mim nunca foi nada, mano Isso aí, mano Pra mim nunca foi nada, tá ligado? Fala isso do cara Que tipo, praticamente Eu fui Viver minha vida em casa sozinho É que hoje, troca Hoje, tipo, no bonde, tá ligado? O Mau Mau é o cara do momento É o cara que, pô Ali tá na graça A galera gosta de ver Mas, pô Antes do Mau Mau chegar Era o Enisão Que fazia a porra toda, viado O Enisão era o cara Dos IRL, pô Entendeu? Vocês tem que entender Antes do Mau Mau chegar Tinha os três Os três que fizeram a porra toda, viado Vocês tem que entender isso, mano Entendeu? Vocês tem que entender isso Só que não A galera gosta de ver o momento Não gosta de ver Fez uma merda ali e acabou Não gosta de ver Com as coisas que faz Antes disso, mano Entendeu? Em vez de vocês criar Uma parada top De vocês juntar mais Os quatro Que é o Enisão O Cabrito E o Mau Mau Enisão, John Cabrito e Mau Mau Os quatro Em vez de você Juntar os cara Pra, tipo Pum Explodir todo mundo Não Vocês criaram treta Atacando hate Separando e rachando A porra do bagulho Entendeu? Não dá pra entender, viado Eu pegava o Gastave E tudo mais E os caralhos Só que, tipo assim Eu nunca fui De ser uma pessoa De se aproximar dos outros Por causa de dinheiro Certo? Ou por causa de visibilidade Algum bagulho Eu sempre soube de mim E Deus colocou vocês na minha vida Você, o Cabrito Foi um bagulho da hora Que a gente passou Me diverti pra caralho Tá ligado? Só que tá chegando Que tá chegando no ponto Que não tá mais saudável Chegando no ponto De competitividade Tá ligado, viado Rachou o grupo Na minha opinião Vai ficar esse bagulho Pai Eu não vou me sentir bem Mais entrando na sua casa Comendo algum bagulho seu Tá ligado? Vai parecer que eu tô Sei lá E aí eu vou fazer minhas lives Meus bagulho E não tô legal Tá ligado, cuzão? Eu ia abrir lives Só que eu não consigo Não consigo Eu não consigo ter que me explicar Pros outros Tenho que falar algum bagulho E é foda, mano É o que eu queria pra falar pra você Eu não consigo nem conversar Tô nervoso pra caralho Precisava me abrir E trocar em DXC Porque você Eu devo Eu devo muita coisa Você me ajudou pra caralho Você é o CNIC Me ajudou quando eu precisei Também fui um homem de palavra Nunca Nunca fui pro outro lado Tá ligado? Nunca Tive oportunidade, viado Hoje eu era pra eu estar Milionário, viado Se eu fosse igual todo mundo fala Se fosse por visibilidade Ou por dinheiro Eu tive oportunidade Você sabe disso? Teve gente que chegou E me falou Vamos almoçar comigo Me oferece seu contrato pra mim De coisa que eu nunca ganhei Nem na minha vida Eu ganhei um mês Mesmo estando na Blaze Eu ganhei um mês Eu nunca fui Por lealdade a vocês Eu pros outros ficavam falando Ah, não sei o que Lealdade Eu não vou ficar brigando Embalada não, mano Eu tenho minha família agora Você entendeu? Então é o que eu tenho pra falar, mano Eu sei que você vai querer Conversar comigo depois Em off Depois a gente conversa Eu nem queria ter essa conversa Só que Contei sua voz Já me deu vontade de chorar Eu já não consegui me segurar Trabalho Mas é isso, mano Boa live pra vocês Vê o que vocês fazem Respira Calme Você não vê nada de errado Não tem ninguém te julgando Entre nós aqui Nós estávamos o dia inteiro Levando na resenha Os bagulhos que você falou Você estava querendo se explicar E é isso, entendeu? Virou um meme Pra mim aquilo ali Virou um meme Tá ligado? Só isso A gente estava levando como meme O dia inteiro Falei Ah, galera Faz até uns edits E tal Não sei o que Vão levar na gastação Falei desde cedo com o chat Ri Não fiquei puto Entendeu? Nunca achei que você usufruiu Ou quis algo de mim Quem eu acho isso Eu falo na cara mesmo Eu sou poucas ideias E se eu estou te chamando Pra vir pra minha casa É porque eu me sinto bem Você não tem que ficar Com essa porra na tua cabeça Ou o Tom colocando isso Na sua cabeça Eu não sei quem é A porra da sua cabeça Você é você mesmo Que crie isso na sua cabeça Não tá te fazendo bem, cuzão Tipo Porra Chamar um amigo Pra tomar uma Isso é normal da vida, Enisão Independente do dinheiro que for Independente de quem seja Tá ligado? Você vir aqui jantar aqui Comer da mesma comida De mim Pra você ter ideia Pra você ter ideia Pra ele Ele desabafou Desabafou Ele não quis nem ouvir Ele mutou e saiu Tá ligado? Você vê, mané Eu conheço o Enisão, tropa Eu conheço pra caralho São quatro anos Que eu conheço o Enisão Entendeu? Eu conheço o Enisão, mano Ele tá muito mal, viado Papo reto Agora, tipo, mano Na moral, o John É simplesmente um ato de carinho O John tem que quebrar E se essa galera Ficar dando hit no meio, mano Tá ligado? O John não pode, mano Viu uma parada errada Tem que falar Não é assim, é assim E começar a falar, viado Começar a falar E não deixar essa porra acontecer, mano Tá ligado? De você Às vezes o John fica reagindo Aí dá uma opinião Aí gera outra clipada Um bagulho Pum, tá ligado? Fica só esticando Em vez de ele chegar Pô, assim, tropa Pum, pum Pum e assado E já era Obrigado Curtir a pessoa que tá vindo Você gostar da pessoa Você sabe que eu não trago qualquer um chat Já entendeu isso Ninguém te pesa Entendeu? O chat bem que pesa Mas eles já entenderam Falaram Pô, Enisão, casado E você como é Puxa Falando sozinho É o que, rapaz? É o que Jogar frogs Olha o outro aqui, ó Tá ouvindo Porra nenhuma Não sabe nem o que tá acontecendo O cara de caçaca aqui, ó O cara de caçaca aqui, ó Amém.